De um novo governo no país, na medida em que o governo interino, a partir de hoje, passa a ser um governo que tem um mandato definido constitucionalmente até 31 de dezembro de 2018. E, como hoje é o prazo legal para a apresentação do projeto de lei orçamentária anual de 2017, estamos aqui fazendo esta apresentação apenas, coincidentemente, no mesmo dia em que se dá a votação do impeachment. É necessário dizer isso porque hoje é simplesmente o prazo legal da apresentação do projeto de lei orçamentária. Vamos, então, começar com o cenário de referência. Observando que foi, na programação orçamentária de 2017, foi observado o limite de crescimento da despesa contida na proposta de emenda constitucional 241, a PEC do teto. Isto é, as despesas estão crescendo de acordo com o limite de despesas e os totais estabelecidos pelo teto. Em resumo, a inflação prevista de 2016. Como consequência e também das estimativas de receita, o déficit primário diminuiu 0,7% do PIB, passando de 2,7% em 2016 para os previstos 2% do PIB em 2017. Estima-se a redução de também 0,54% do PIB na despesa primária do governo central. Isto é, a despesa primária do governo central passa de 19,84% do PIB no ano de 2016 para 19,30% do PIB em 2017. Portanto, é uma medida extremamente importante e rigorosamente de acordo com a nossa proposta de emenda constitucional. Isto é, as despesas públicas no Brasil que cresceram como percentagem do PIB estes anos todos e que desde, na realidade, 91 e que têm crescido em termos reais, por exemplo, de 2007 até 2015, em termos acumulados, 50% acima da inflação. A nossa proposta é que o ano que vem 17 cresça 0 acima da inflação deste ano, o que significa nenhum crescimento real e isto está de acordo com a nossa proposta de emenda constitucional. Vamos agora passar um pouco a verificar quais são as condições que nós estamos vendo a situação, o estado da economia hoje, para que, evidentemente, formulemos um orçamento dentro da economia real. Hoje nós estamos tendo um choque de confiança na economia. Essa transmissão desse choque de confiança, resultado da mudança do governo, resultado das medidas assumidas assumidas, está fazendo com que, em primeiro lugar, haja uma recuperação do preço dos ativos, ações, moeda, títulos, títulos públicos, por exemplo, que passam a se valorizar. Isso vem junto com a recuperação da confiança. Em seguida, começam a se manifestar sinais de recuperação do crédito, em seguida, a recuperação do consumo e do investimento e, finalmente, a recuperação do mercado de trabalho. E, no final do processo, nós vamos voltar a ter o país crescendo de acordo com o seu potencial. Se nós olharmos agora, apenas para estabelecermos as condições básicas, hoje, da economia brasileira, segundo diversos indicadores, para que nós possamos falar sobre o orçamento, nós vemos, por exemplo, que o prêmio de risco do país, que chegou a um pico em 2016 de 506 pontos, medido pelo CDS, hoje já chega a cerca de 258 pontos. A expectativa de inflação de 12 meses, de acordo com o relatório Focus apurado pelo Banco Central, passa, nos próximos 12 meses, de 6,93% para 5,32. Taxas de juros do mercado, por exemplo, para uma aplicação prefixada no mercado interbancário de 5 anos, de 16,8% para 12. Taxa de câmbio de 4,16% para 3,24 reais por dólar. A Bolsa sobe de 37,5%, 37.400 pontos para 58 mil pontos. E diversos índices de confiança na construção, nos serviços, no comércio, do consumidor e da indústria. Quer dizer, a confiança na economia está sendo recuperada de forma pronunciada. Agora, nós vemos, então, aqui, claramente, exemplos mostrados em gráficos na curva, qual é a evolução dos índices no lado esquerdo da Bolsa de Valores e de títulos públicos, no caso, a NTNB de 2035. Nós vamos ver que existe um pronunciado ganho de valor, seja de, portanto, ações de empresas privadas, seja de títulos emitidos pelo Tesouro Nacional. Se olharmos agora a confiança, nós vamos ver que a confiança da indústria sobe, a confiança do consumidor sobe dos serviços e do comércio. Então, nós temos todos os setores da economia com a confiança em alta, depois de atingir um vale, um ponto mínimo, que foi ao redor da maioria deles em abril. Existiu um índice, que é o caso da indústria, que o ponto mínimo foi um pouco antes. Mas, entre fevereiro e abril, foi o ponto mínimo da confiança dos agentes econômicos da população na economia brasileira, porque temos aqui o índice do consumidor, que atingiu o vale em azul claro, atingiu o vale em abril e hoje está num ritmo crescente, cresceu até julho e já temos indicações de crescimento também em agosto. Continuando, temos um cenário, por exemplo, de recuperação dos preços, dos ativos, isto é, dos títulos brasileiros, do setor público e privado, uma confiança. Crédito externo começa a ser retomado, crédito doméstico dá os primeiros sinais também e continuamos a receber, numa escala agora crescente, investimentos internacionais. Temos uma recuperação suave do consumo e mais firme do investimento que é normal. O investimento tende a reagir mais rápido em função da antecipação. Vamos agora falar das nossas projeções. É baseado no que temos visto até agora. Achamos que o PIB trimestral, isto é, trimestre contra trimestre, já vai mostrar crescimento no último trimestre deste ano e, certamente, já teremos um PIB positivo em 2017. Teremos uma recuperação já do mercado de trabalho e, finalmente, do produto potencial com a inflação constantemente declinada. Portanto, em grandes números agora, a nossa projeção é um crescimento de produto de menos 3% em 2016, isto é, configurando-se a recessão. 2017, a previsão de um crescimento de 1,6%. O mercado e os agentes econômicos cada vez se movem mais nessa direção, já tendo muitas casas e economistas até com números superiores a esse, já crescendo. A inflação de 7,2% para 2016, 4,8% para 2017. Câmbio médio, segundo o Focus do Banco Central, 3,5% e 3,4%. Isto aqui não é avaliação do governo. Os dois primeiros índices são avaliação da Secretaria de Política Económica, previsão. O câmbio médio já é segundo o relatório Focus do Banco Central e a taxa Selic acumulada também segundo o relatório Focus do Banco Central. Não é previsão da Fazenda. Portanto, uma previsão da Selic segundo o relatório Focus, de 14 e 12,1%. Muito bem. Agora sim, vamos começar com uma parte fundamental do orçamento, na medida em que já definimos que as despesas crescerão de acordo com os critérios que estão propostos no projeto de emenda constitucional 241, que é o teto de gastos. A questão é como evoluem as despesas ou as receitas públicas. Muito bem. Vamos olhar, em primeiro lugar, as receitas administradas, isto é, receitas tributárias, como percentual do produto. Nós vamos ver que elas cresceram durante os anos em que o produto estava crescendo e a taxas cada vez maiores e começaram a decrescer, principalmente a partir de 2011, quando o PIB, o produto, começou a crescer a taxas menores e, eventualmente, entrou em recessão. Esta curva é fundamental, porque ela, no fundo, ela mostra o seguinte, que quando o PIB está crescendo, a tributação tende a crescer, a receita tributária tende a crescer mais do que o PIB. Quando o PIB está caindo, a receita tende a cair mais do que o PIB. Portanto, este é o dado fundamental. E o mesmo ocorre com as receitas totais, que aqui envolve receitas previdenciárias e também receitas de outra ordem, concessões, autógrafos e etc. Portanto, este é um quadro da maior relevância. Por quê? Porque isso mostra que existe uma correlação maior do que um termo técnico entre PIB e crescimento da arrecadação. Isto é, quando o PIB cresce, a arrecadação cresce mais, quando o PIB cai, cai mais. Portanto, como a previsão é desta reversão e um crescimento do produto do ano que vem, nós temos, portanto, a previsão de que a arrecadação possa crescer mais do que o PIB. Quando, no entanto, fizemos a proposta para a meta orçamentária, a meta do déficit primário, resultado primário de 2017, nós adotamos, na época, porque não tínhamos ainda dados suficientes, um critério onde as receitas alocadas, já definidas, onde esperávamos vir essa receita, elas simplesmente seguiam a tendência anterior. No caso das receitas totais, por exemplo, elas continuavam a cair como percentagem do produto e, no caso das receitas tributárias, elas estabilizavam, como vinha acontecendo nos últimos anos. Ela, por exemplo, caiu até 2012, ficou um ano estável, depois voltou a cair, depois voltou um ano estável, voltou a cair um ano estável. Então, nós obedecemos a esse padrão naquele momento, onde fizemos uma projeção baseada na continuação desta tendência. Porém, já dissemos que existiam 55 bilhões de reais de receitas que nós esperávamos ainda até o mês de agosto ter dados mais precisos para trabalhar e para definir, em termos orçamentários, onde esperávamos, de onde esperávamos vir essas receitas. Mas eu gosto de deixar claro de que esta base, sobre a qual existia ainda 55 bilhões a serem definidas, orçamentariamente, baseava-se num critério essencialmente conservador, isto é, não levando em conta o crescimento da economia previsto para 2017 e mantendo a tendência de queda anterior, que era uma queda, certamente, que não seria consistente com um PIB que cresce. Portanto, quando nós, agora, analisando com muito maior volume de dados, os resultados até agora e já vendo o produto dando sinais de recuperação, isto é, ainda caindo no segundo trimestre, mas dando sinais claros de arrefecimento dessa queda em alguns setores, já começando a crescer trimestre a trimestre, como foi, por exemplo, o caso da indústria. Então, dando, por exemplo, alguns dados, a indústria cresceu 0,3% no segundo trimestre, contra uma queda ainda, produto dessa rota anterior, de 0,3%, de 0,6% do PIB. A formação bruta de capital, isto é, o investimento, cresceu 0,4%. Isso mostra que a economia já iniciou um processo de retomada. Dentro desse quadro, com esses dados já em mãos, nós podemos, então, prever, estimar uma receita que, no caso da receita tributária, ao invés dela se manter estável nos 12,4% do PIB, ela, obedecendo a um critério das últimas décadas, na medida que o PIB voltou a crescer, ela voltaria também a crescer com percentagem do PIB, como vimos, por exemplo, aqui, de 96 até 2007, por exemplo, e depois voltou a crescer até em 2011. Então, nós vamos ver, simplesmente atendendo um critério estatístico, nós vemos aqui que a receita claramente tenderia a crescer como percentual do produto, não fazendo sentido uma continuação de queda com a economia voltando a retomar. Se nós olharmos granularmente, é muito simples entender o porquê, o porquê que acontece isso. Quando existe, por exemplo, uma economia em queda, em que a demanda está caindo, as empresas não só começam a ter dificuldade, mas mais do que isso. Elas passam a ter menos acesso ao crédito ou a demandar menos crédito. Em função disso, elas passam, ao invés de tomar recursos em banco, que na medida que o capital de dinheiro necessário é menor, despesas e financiamento de investimento também, elas passam a se financiar com o Tesouro Nacional, atrasando imposto. É tão simples quanto isso. A partir do momento em que, no entanto, essas empresas passam a crescer, passam a ter necessidade de maior capital de giro, etc., e os bancos também começam a reagir, e a nossa previsão que o crédito estará se expandindo no ano que vem, essas empresas, a primeira coisa que fazem é regularizar a sua situação fiscal, pagando os seus impostos e, a partir daí, ter acesso ao CND e, portanto, podendo tomar crédito normalmente. Isso é uma situação normal, isso aqui não está acontecendo agora, não é uma novidade o que eu estou dizendo aqui. Isso aconteceu durante décadas. A economia cresce, isso acontece, as empresas passam a formalizar mais o mercado de trabalho, contratar mais gente, aumenta a massa salarial, etc. As empresas se formalizam, as empresas regularizam a sua situação fiscal. Isso é uma experiência de décadas da Receita Federal. Isso nos períodos de expansão e nos períodos de queda. Foi bem. Portanto, considerando estas correlações e essas elasticidades históricas, a Receita se desloca, portanto, para 2,7% do PIB. Isto, esta diferença entre 12,4% de um PIB de 2016 para 12,7% do PIB previsto para 2017, portanto, conjugando aqui o crescimento do PIB com o crescimento do percentual, existe, portanto, só aí um ganho de 26 bilhões em relação àquilo que estava sendo previsto no nosso relatório anterior, que previa uma continuação da queda. A PELOA também considera esse aumento total, portanto, de receitas administradas como algo consolidado e que, vale dizer, está no último item, que neste número está incluído também o valor previsto na arrecadação de impostos proveniente da venda de ativos que o governo está já trabalhando para fazer, seja a caixa de seguridade, loteria instantânea, beta distribuidora, IRB, venda de ações, etc., dos bancos públicos. Portanto, nestes 26 bilhões que nós estamos considerando de aumento sobre aquela base, sobre aquela previsão que nós tínhamos feito, isto aqui é justificado duplamente, não só pelo aumento da arrecadação como percentual do produto, além do crescimento do próprio produto e, ao mesmo tempo, a questão do imposto arrecadado com venda de ativos. É importante mencionar que aqui, na realidade, é um cálculo conservador, porque apenas a recuperação da receita pela recuperação da economia já justificaria estes 26 bilhões. No entanto, o que nós estamos fazendo é considerar que, mesmo os ganhos fiscais, o imposto pago na venda desses ativos pelas empresas públicas está incluído parte disso, não adicionando ao valor. Muito bem, é apenas para mencionar que a previsão de receita já existia, isto não é novidade. O que nós estamos fazendo agora é simplesmente alocar de onde esperamos que venha isso. Então, 26 bilhões dos 55 vem desse conjunto de coisas. Recuperação da economia, recuperação da receita com percentual do produto e imposto arrecadado com estas, nestas bases. Pois bem, outro ponto da maior importância. Este ano, a receita estimada com concessões e permissões, agora partindo para as receitas de concessões e permissões, é de 22,8 bilhões. Este ano, dos quais 21 bilhões já foram realizados. A receita estimada para 2017 de concessões e permissões é 24. Portanto, isso é absolutamente compatível com o valor de 2016. É absolutamente infundada ideia de que possam haver planos de concessões ou permissões que não sejam absolutamente sintonizadas com a realidade de hoje, de agora. Na revisão da meta para 2017, considerou-se, por exemplo, 5,6 bilhões. Isso é que é importante. Quando nós fizemos aquele primeiro plano, nós já tínhamos estimado que, no mínimo, 5,6 bilhões existiria. Agora, nós fazemos a estimativa atualizada de 24. A diferença, portanto, é 18,4 bilhões de reais. Muito bem. Temos aqui um quadro geral das receitas e das transferências por repartição de receita, das despesas e do primário do governo central, em que eu vou ler os números rapidamente. Não vou entrar em detalhes, porque já estou recebendo aqui informação e gostaria de já ir já me desculpando com vocês antecipadamente, porque nós estaremos decolando para a China daqui a pouco, e eu já estou sendo, a essa altura, aguardado no aeroporto. Portanto, eu gostaria apenas de mencionar que a receita líquida cresce de 1,69 bilhões de 990 para 1,177 trilhão. As despesas, é como está projetado, isso está na projeção e vocês também estarão recebendo posteriormente o papel. A receita líquida, portanto, cresce de 1,69 trilhão para 1,177 trilhão. As despesas crescem de 1,240 trilhão para 1,316 trilhão e isso gera o déficit previsto de 139, dos quais 181 da Previdência Social e 42 é um superávit do Tesouro, gerando o líquido de 139. Muito bem, aqui nós temos, em termos percentuais do PIB, a mesma tabela. Eu vou já me adiantar exatamente para chegar na explicação mais importante, sumarizando tudo aquilo que falamos até agora. Dos 55,4 bilhões que não tínhamos alocado até o momento em que fizemos a previsão da meta primária de 17, nós tivemos como resultado do crescimento da economia, como resultado do crescimento em consequência da arrecadação com percentagem de produto, como mostrei, dentro de uma correlação histórica. E também, dentro disso, os números de arrecadação de impostos de privatizações e permissões e etc., 26 bilhões, 18,4 bilhões receitas diretas de concessões e permissões, 5,3 bilhões de redução de despesas adicional, que o ministro Diogo vai elaborar a respeito, e demais receitas de 5,7 bilhões, basicamente aqui, algo que não será necessário esse ano, que é a venda dos ativos do Fundo Soberano, e que estamos prevendo para o ano que vem, de 2 bilhões, e pagamentos de dividendos de estatais de 2,7, mais 1 bilhão de venda de outros ativos. Tudo isso são valores menores que totalizam 5,7 bilhões. Portanto, totalizando os 55,4 bilhões. Eu vou fazer uma consideração final e depois um comentário. Se houver frustração de receita, por alguma razão, alguns podem dizer, não, a série histórica vai ser quebrada, desta vez a arrecadação não vai subir com o PIB ou a arrecadação não vai subir como percentagem do PIB, ou seja o que for, ou não vai haver nenhum tipo de concessão ou permissão e será uma arrecadação muito menor do que este ano, se houver frustração de receita, haverá contingenciamento nos termos previstos pela lei da responsabilidade fiscal. Ao passo, com a surpresa positiva na arrecadação, determinará melhora no resultado primário ou redução de restos a pagar. Portanto, é exatamente o que eu gostaria de deixar claro até o momento. É um orçamento realista, é um orçamento conservador, ele leva em conta as melhoras que estão ocorrendo na economia brasileira. Dentro desse quadro, o que nós temos de concessões, permissões e etc., é compatível com o que está acontecendo este ano. Até agora, o governo já recebeu R$ 21 bilhões, portanto, os R$ 24 bilhões para o ano de R$ 17 bilhões totalmente, são absolutamente total, é absolutamente compatível, não tenha a menor dúvida sobre isso. Não há nada que possa dizer, bom, é um pouco realista. Não, isso é absolutamente realista, absolutamente baseado numa realidade concreta e com dados baseados exclusivamente no estado da economia hoje. Segundo, a questão do crescimento do PIB, o crescimento da arrecadação é amparado totalmente de acordo também com o que tem acontecido nos últimos mais de 20 anos. Portanto, não há nenhuma dúvida a esse respeito. É um orçamento equilibrado, é um orçamento realista. Alguns podem perguntar, mas por que não se anunciou isso e eliminou-se essa dúvida no passado? É uma boa pergunta. Exatamente por quê? Porque nós entendemos na oportunidade que seria necessário algum tempo a mais, na medida que estamos começando a viver uma inflexão, digamos, naquela época uma indicação que haveria uma inflexão da atividade econômica, nós achamos que seria muito mais prudente, realista, esperar mais a evolução da atividade econômica até agora, verificar o que iria acontecer até este momento. E eu disse várias vezes, inclusive nesta sala, que em agosto, do dia 31 de agosto, esperávamos ter muito melhores dados da economia para dizer exatamente de onde esperávamos vir essas receitas e, portanto, onde iria ser alocado em cada ponto do orçamento. E é exatamente o que aconteceu. Felizmente, a economia está reagindo. Felizmente, a situação está evoluindo de uma forma até melhor do que esperávamos naquela época. O PIB claramente vai para o positivo até o final do ano, vai crescer o ano que vem de forma sólida. As séries históricas de receita já mostram isso, as primeiras indicações já mostram que há esta reação e, portanto, não há dúvida de que esse orçamento será cumprido em 2017, como o de 2016 também será cumprido. Eu vou ter que, infelizmente, perder a melhor parte, que é exatamente o diálogo com vocês. Fico aborrecido de ter que sair, mas já recebi aqui, de fato, notas dizendo que eu já estou sendo aguardado no aeroporto e que eu tenho que ir para embarcar com o presidente da República e a comitiva no avião presidencial para a China para a reunião de cúpula do G20, mas eu fiz questão de vir aqui conversar com vocês. Muito obrigado. E vai seguir o ministro Diogo e, depois, representando a Fazenda, o secretário-executivo Eduardo Guardia e o secretário de Política Econômica Carlos Hamilton. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, boa viagem. Alô? Oi? É o primeiro slide. Eu sei que vocês adoram o salário mínimo. Em primeiro lugar, boa noite. Obrigado a todos, todas. Vamos, então, à apresentação do lado da despesa do projeto de lei orçamentária de 2017. Pode passar, por favor, o próximo slide. Os parâmetros macroeconômicos, o ministro Meirelles já mencionou a maior parte deles, então, eu me refiro apenas ao salário mínimo que não havia sido mencionado, estimado em R$ 945,80. E o PIB nominal, também não foi mencionado, de R$ 6,821,00 bilhões. R$ 6,821,00 bilhões. É o PIB nominal estimado para 2017, a partir de um crescimento de 1,6%. Próximo slide. Bom, como já é de conhecimento de todos, a programação fiscal prevê a realização de um resultado primário do setor público consolidado de R$ 143,00 bilhões em 2017, sendo R$ 139,00 bilhões do governo central, R$ 133,00 bilhões das estatais e R$ 1,1 bilhão dos estados e municípios. Para 2018, a estimativa é de um déficit de R$ 66,00 bilhões. E, para 2019, então, teríamos um superávit de R$ 16,9 bilhões, composto de um resultado equilibrado do governo central, ainda um déficit de R$ 3,00 bilhões das estatais e um superávit de R$ 19,9 bilhões de estados e municípios. Em percentual do PIB, também, então, nós teríamos, em 2017, um resultado de um déficit equivalente a 2,1% do PIB, sendo 2,04% do governo central, 0,04% das estatais e 0,02% dos estados e municípios. Nos anos subsequentes, então, nós teríamos um déficit de 0,89% do PIB em 2018 e um superávit de 0,21% do PIB em 2019. Como já mencionado pelo ministro Meirelles, este projeto de lei orçamentária de 2017 já foi elaborado considerando o crescimento da despesa primária com base na regra prevista na PEC 241, mas também no próprio corpo da lei de diretrizes orçamentárias que foi aprovado já no Senado, embora restem ainda uns destaques para serem votados, mas o texto base já foi aprovado e já com essa regra. Então, essa regra significa a aplicação do IPCA, previsto para 2016 em 7,2%, sobre o total da despesa primária paga, ou seja, aquilo que foi efetivamente realizado em 2016. deste valor total, excluem-se as despesas relativas às transferências de receitas a outros entes, às transferências obrigatórias em função de receitas vinculadas, por exemplo, royalties, receitas que são, CFEM, etc., uma série de receitas que são vinculadas e são necessariamente vinculadas à despesa com a receita, os créditos extraordinários, as capitalizações de empresas públicas, no sentido de que essa despesa de capital é esporádica, não é uma coisa recorrente, não se prevê que seja recorrente, e os custeios necessários para a realização de eleições. Então, são exceções no sentido de que ou são despesas que estão necessariamente vinculadas com a própria receita de transferências a outros entes, ou são despesas esporádicas que, dessa maneira, podem ser excepcionalizadas da regra do teto. Dessa maneira, nós temos, para 2016, uma previsão total de despesa no relatório do terceiro bimestre, publicado em julho, de R$ 1,2 trilhão e R$ 240 bilhões. Essas exceções que foram mencionadas reduzem, então, a base sobre a qual se aplica o teto para R$ 1,195 bilhões, que, aplicando-se a previsão de IPCA de 7,2, resulta num limite de R$ 1,281 bilhões para as despesas do orçamento de 2017. R$ 1,281 bilhões. Esse é o que está submetido ao limite de crescimento da despesa. Pode passar o próximo, por favor? Entretanto, quando nós adicionamos de volta aquelas despesas que estão excepcionalizadas, mas fazem parte da despesa, nós teremos, então, em 2017, uma despesa total de R$ 1,316 bilhões, sendo que o teto seria de R$ 1,317 bilhões. Portanto, nós teremos a programação orçamentária deste ano prevendo um total de despesa que será R$ 1,1 bilhão e R$ 1,317 bilhões menor do que seria o teto permitido pela regra do crescimento da despesa a partir da inflação sobre a despesa realizada. Então, nós não usamos totalmente o limite que seria permitido. Perguntas ao final, por favor. Bom, então, como está composto esse orçamento em termos das despesas primárias? Desse R$ 1,316 bilhões, 42,7%, portanto, R$ 562 bilhões são as despesas relativas à previdência, chamada de previdência privada, o regime geral da previdência social. 169,8%, portanto, 12,9%, pessoal ativo da União. R$ 114,2 bilhões são as despesas com o pessoal inativo da União, R$ 112 bilhões outras despesas obrigatórias, tais como subsídios, transferências a fundos constitucionais, o Fundo Constitucional do Justiço Federal, etc., por uma série de despesas que compõem R$ 112 bilhões. As despesas com saúde, exceto o pessoal, R$ 94,9 bilhões. As despesas com abono e seguro-desemprego, R$ 57,4 bilhões. Todas as despesas dos órgãos não mencionados, exceto o pessoal, evidentemente, R$ 55 bilhões. As despesas com a lei da assistência social, que são os chamados benefícios de prestação continuada, que é a aposentadoria de idosos e deficientes, R$ 50,9 bilhões. As despesas de investimento, consubstanciadas no PAC, R$ 35,8 bilhões, representando menos de 3%. E a educação, exceto o pessoal, incluindo o pessoal, o valor da educação é bastante superior, mas excetuando o pessoal, R$ 33,7 bilhões. E o programa Bolsa Família, R$ 29,7 bilhões. Então, este é, digamos, o desenho geral para que se tenha conhecimento da proposta orçamentária, que evidencia algo muito importante que nós devemos sempre chamar a atenção. É o fato de que a despesa com pagamento de previdência, inativos, e os benefícios de prestação continuada de idosos e deficientes, ou seja, o conjunto de benefícios, que nós podemos chamar de benefícios de aposentadoria, ou benefícios previdenciários, correspondem, grosso modo, a 55% do total dessa despesa. O que evidencia, mais uma vez, a necessidade de reformas sobre essas despesas para que se abra mais espaço para o avanço do investimento e de outras despesas discricionárias do governo. Grosso modo, 55%. Bom, esta é a evolução da despesa total da União, que evidencia também, neste ano, uma redução da despesa total, conforme já também mencionado, aproximadamente 0,5% do PIB, caindo de 19%, aqui a gente arredondou o número, mas é 19,85% para 19,3%, ou seja, uma queda de 0,55% do PIB. Mas esse gráfico também mostra algo extremamente relevante e extremamente preocupante, que é o crescimento continuado das despesas da União, que cresceram de 14% do PIB em 1996 para algo próximo para algo próximo de 20% do PIB em 2016. Então, é um crescimento de 6 pontos percentuais do PIB nesse período e, como se pode ver por esse gráfico, esse crescimento não está correlacionado nem com o crescimento da economia, nem com nenhuma outra variável econômica ou mesmo com o ciclo político. independentemente do ciclo econômico e político, houve um crescimento continuado das despesas. Próximo. Também se observa que esse crescimento se dá primordialmente nas despesas obrigatórias. Então, veja aqui as despesas obrigatórias partiram de 10,4% do PIB em 1996 para 15,8% em 2016. Ou seja, mais de 5 pontos percentuais do PIB, daqueles 6 pontos percentuais, são referentes ao crescimento da despesa obrigatória. As despesas discricionárias, que eram 3,5% do PIB em 1996, chegaram a 4% do PIB em 2016 e agora serão reduzidas para 3,7% do PIB em 2017. Pode passar. Significa que as despesas discricionárias terão uma redução em termos de valor nominal em 2017 de aproximadamente 3 bilhões de reais. sendo reduzidas, portanto, de 252 bilhões na programação de 2016 para 249 bilhões na programação de 2017. Pode passar ao próximo. Se considerarmos em termos reais, a queda é ainda maior, é uma queda de mais de 15 bilhões de reais. caindo de 265 bilhões de reais a valores constantes de 2017 para 249 bilhões de reais a despesa discricionária, então, apresentando uma queda de 15 bilhões de reais em termos reais. O que esse slide demonstra é um enorme esforço de contenção de despesas que o governo federal está fazendo. São medidas administrativas, medidas gerenciais, são reorganização de políticas públicas, alterações nos programas. Nós criamos o Comitê de Monitoramento e Avaliação das Políticas Públicas, que está implementando um amplo, profundo processo de revisão e de rediscussão das despesas. Estamos olhando linha por linha todo o orçamento, identificando maneiras de fazer isso. Então, todos os ministérios participaram do processo orçamentário de maneira bastante colaborativa, identificando as maneiras que cada um deles poderá implementar ao longo do final deste ano e de 2017, para, mesmo com essa redução, manter o nível de ação das políticas públicas, melhorando a eficiência, melhorando a qualidade do serviço. Trata-se de um enorme esforço. E aqui, eu acho que cabe uma... cabe relevar a importância de que isso seja valorizado, porque os gestores públicos estão definitivamente empenhados nesse processo e a gente acaba sempre vendo manifestações em sentido contrário, de que não há esse esforço, de que o governo não faz nada para reduzir despesas e não é verdade. O que nós temos ao longo do país hoje é um crescimento das despesas obrigatórias que estão previstas na legislação, estão previstas na Constituição e uma contenção daquilo que o governo pode fazer. Aquilo que o governo tem condições de conter, que o governo tem condições de reduzir de despesas, ele está fazendo. E esse gráfico reflete isso de maneira bastante forte. Por favor, pode passar. Temos da Previdência, essa é uma das despesas obrigatórias e é uma das despesas que tem crescido fortemente. o que nós podemos ver aqui é a previsão de um déficit em 2017 equivalente a 2,7% do PIB. Só para dar uma noção, esse déficit foi de 1% do PIB em 2014, ou seja, em três anos ele cresceu 170%. e os gráficos aqui mostram muito claramente que como esse déficit cresce, ele é refletido não só por um aumento da despesa como também por uma redução da receita em termos de percentual do PIB. Mostrando mais uma vez a urgência, a importância e a necessidade da discussão sobre a reforma da Previdência. Em valores é o próximo slide. Eu adivinho o que vocês pensam. Próximo slide, por favor. Então, em valores o déficit é de 181,2 bilhões de reais em 2017 e apenas a título de comparação ele foi de 56,7 bilhões de reais em 2014. Aqui há valores digamos em 2016 149 bilhões ou seja ele cresce aproximadamente 32 bilhões de reais de 2016 para 2017. 181,2 o déficit da Previdência para 2017 representando 2,7 pontos percentuais do PIB. Em 2014 pode voltar aí o slide em 2014 o déficit foi 56,7 bilhões de reais. então de novo é um crescimento aí aproximadamente 300% de crescimento quase isso. Bom a evolução das receitas o ministro Meirelles já mencionou eu vou passar rapidinho aqui eu só queria destacar que nós temos passado por um processo de forte retração das receitas primárias do governo federal isso em grande medida resultado da desaceleração da economia e também de outros fenômenos de composição da própria economia e também das desonerações que também impactam esse desempenho. Pode passar ao próximo com essas projeções nós teremos uma trajetória de dívida bruta do governo federal que fechou o ano de 2015 em 66,5% então a trajetória é de que vá para 72,5% em 2017 chegando a 77,7% do PIB em 2019 e aqui bem é claro que é um cenário em que nós estamos considerando a continuidade da evolução das despesas e do resultado primário conforme mencionado anteriormente ou seja nós estamos aqui considerando que as despesas mantenham essa trajetória de crescimento alinhado com a inflação ou seja crescimento real zero ou próximo de zero então estaria uma dívida nesse patamar eu mencionei a respeito disso a semana passada e gostaria de frisar de novo aqui hoje sem essa disciplina sem esse comprometimento com o resultado fiscal essa trajetória de dívida não apresenta ponto de convergência ela cresceria indefinidamente o que mais uma vez chama atenção de todos e a importância de que providências urgentes e relevantes sejam tomadas a respeito da estabilização fiscal do país nós temos debatido a respeito disso o projeto principal disso é a PEC 241 mas não se extingue nisso além disso nós estamos também desenvolvendo um amplo programa interno do governo de redução de despesas e outras reformas serão necessárias sem isso nós corremos sérios riscos de estabilidade fiscal do país pode passar ao próximo a dívida líquida também apresenta uma trajetória ascendente só para lembrar a dívida líquida já foi de 30% em 2013 e com esses resultados que foram aqui apresentados nós chegaremos a uma dívida líquida de 45,9% ao final de 2016 alcançando 52,5% em 2019 é um crescimento de mais de 6 pontos percentuais do PIB na dívida líquida também é algo extremamente relevante quando nós temos o conhecimento do custo de financiamento dessa dívida e do custo de carregamento das reservas que nós temos ainda hoje então são essas as principais informações eu queria apenas concluir manifestando a satisfação que nós temos de participar do lançamento desse projeto de lei que a meu ver marca o início de uma nova era da gestão fiscal do país é uma era que será marcada pelo controle das despesas pela transparência pelo realismo pela clareza nas informações e pela pelo compromisso pela busca incessante de se alcançar os resultados que são projetados então é muito importante e muito marcante inclusive que haja essa coincidência de datas porque o orçamento é ao fim e ao cabo o elemento principal de definição do governo e a decisão que nós tomamos de trazer números duros mas números extremamente claros transparentes e realistas mostram com bastante objetividade essa mudança em termos de gestão da política fiscal muito obrigado e vamos abrir então para perguntas aguardar só assessoria entregar o material nós vamos distribuir agora as apresentações eu sugeriria que nós dessemos dois ou três minutinhos para vocês olharem e logo na sequência nós fazemos as perguntas ok nós estamos acompanhando a entrevista coletiva agora do ministro do planejamento Diogo Oliveira antes falou o ministro da fazenda Henrique Meirelles que saiu da coletiva a caminho do aeroporto onde embarca para a China na comitiva do presidente Michel Temer que vai participar então no país asiático da reunião de cúpula do G20 os jornalistas agora estão recebendo o material abrimos as perguntas com Alexandro Martelo do G1 pode ser aberta agora então para as perguntas vamos acompanhar tudo bem ministro eu tenho aqui algumas dúvidas vou começar pelo salário mínimo vou pedir só para aguardar um minutinho Martelo só para o pessoal terminar de distribuir a apresentação não sei se já acabou para todos está faltando Rosana aqui está faltando está vindo lá deixa então está sendo distribuído neste momento o material que o ministro Diogo Nogueira Diogo Oliveira ministro do planejamento distribuiu então e explicou aí para os jornalistas detalhando o projeto de lei orçamentária para o ano que vem ele apresentou detalhes do PIB dos gastos e arrecadações do governo ele que participa de uma entrevista coletiva fez essa explanação anteriormente quem falou foi o ministro da fazenda Henrique Meirelles que agora embarca para a China com o presidente Michel Temer vamos acompanhar então a coletiva a primeira dúvida é sobre o salário mínimo vocês estão prevendo um aumento de 7,47% no ano que vem enquanto que o mercado prevê um INPC perto de 8% daria 4,2 reais a menos pode parecer pouco mas é 1,4 bilhão mais ou menos de impacto nos gastos públicos porque que vocês estão subestimando vocês não acreditam no mercado porque tem uma lei que vocês não podem deixar de cumprir vocês tem que dar pelo menos o INPC queria perguntar se os aumentos de tributos com essa fórmula de aumento de receita por causa da economia se os aumentos começo eu queria saber se os aumentos de tributos com essa fórmula que o ministro Meirelles anunciou de mais receita concessões pode ser descartado não vai ter aumento de tributo até o fim do ano que vem dá para segurar isso eu queria perguntar também sobre concurso público tinha uma previsão de que não seriam feitos novos concursos públicos queria saber se isso está mantido queria saber também se a proposta de vocês contempla e reajuste aos ministros do STF porque tem uma repercussão para outras carreiras e tem um impacto fiscal de mais ou menos um bilhão se ele for concedido se não me engano e para as demais carreiras de servidores públicos que estão na fila se não me engano são umas dez carreiras que não foram contempladas ainda eu queria saber se essa proposta contempla esse aumento para esse pessoal também obrigado boa noite bom são duas o caso estava fora eu acho que essa questão da estimativa de INPC a Secretaria de Política Econômica vai explicar porque essa é uma variável que é calculada pela Secretaria e assim também essa questão do efeito na arrecadação a Fazenda explica e a respeito de concursos nós não estamos prevendo a realização de novos concursos exceto aquilo que a LDO prevê como exceções que são basicamente substituição de terceirizados decisões judiciais e saldos de concursos já autorizados anteriormente são grosso modo é isso além é claro da 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 entrada de novos militares porque aí tem o processo anual das academias militares então isso também está excepcionalizado então quando eu falo novos concursos eu me refiro a servidores civis né e feitas essas exceções então está mantido não não estamos prevendo novos concursos né com essas pequenas exceções você perguntou sobre é reajustes de ministros e de coisas bom esse essa questão digamos revela também mais uma vez a nossa precaução e a maneira realista e eu diria conservadora cautelosa com que nós temos trabalhado o orçamento para 2017 embora não haja uma definição sobre a aprovação desses projetos né em princípio ainda não foram aprovados mas nós temos o conhecimento de que eles estão em tramitação no congresso e de que há possibilidade de que venham a ser aprovados desta maneira nós consideramos na projeção a possibilidade de que eles venham a ser aprovados então isso não significa que nós estamos manifestando apoio à aprovação deles significa apenas que do ponto de vista fiscal é correto adequado que nós coloquemos uma uma provisão digamos assim né para a possibilidade de que isso venha a ocorrer bom no caso do teto não sei o que lá são setecentos e poucos milhões de reais setecentos e poucos milhões de reais é o efeito no governo federal na união isso que está isso também previmos isso como uma deixamos uma provisão está no orçamento do ponto de vista de de projeção está lá porque isso é um digamos é uma possibilidade que venha a ocorrer está claro mesmo ministro só para deixar claro o senhor diz que considera na projeção a possibilidade de que os projetos que reajustam os salários dos ministros venham a ser aprovados que o executivo enviou e algumas carreiras que tiveram a negociação e ainda não foram enviados então as nossas projeções são cautelosas a respeito disso né como há essa possibilidade né de aprovação desses projetos estão no congresso o congresso pode aprovar o executivo não manda no congresso nós temos que nos precaver dessa possibilidade e colocamos isso a título de provisão dentro da lei orçamentária de modo que não haja um comprometimento no futuro de uma estimativa a menor da despesa com o pessoal ou seja a despesa com o pessoal eu te diria está digamos conservadoramente estimada para 2017 700 milhões ele perguntou é o do STF é é ministro cristiane bonfonte do valor econômico só para deixar claro isso mais uma vez são 700 e poucos milhões que o senhor falou só para o projeto do STF considerando os reajustes como um todo, qual é a previsão para o ano que vem no orçamento? Como é que o orçamento contempla isso? E só para aproveitar a oportunidade, o senhor poderia comentar o PIB divulgado pelo IBGE hoje? Não entendi. Depois dos reajustes, se o senhor poderia comentar o que o IBGE divulgou em relação ao PIB, a queda de 0,6%. O efeito total dos reajustes em 2017, nós estamos prevendo 15,9 bilhões para o Executivo e 1,2 bilhões para os demais poderes, ou seja, 1,2. Esse é o efeito dos reajustes em 2017. Evidente que vocês conhecem essas temáticas, isso, tudo, tudo, os que já foram aprovados, os que ainda não foram, tudo, tudo, tudo seria essa estimativa de 15,9 do Executivo e 1,2 nos demais poderes. Bom, a questão do PIB, eu acho que não há muito a comentar, apenas dizer que um resultado de 0,6 não é exatamente o que nós gostamos de divulgar em termos do PIB e que a nossa expectativa é de que ao longo dos próximos trimestres haja uma recuperação. Algumas notícias positivas vieram ali também, como, por exemplo, uma recuperação do investimento. É o que mais nos anima, eu diria, é a perspectiva de que haja uma retomada dos investimentos nos próximos trimestres e que isso, digamos, é uma variável que se relaciona bastante com os indicadores de confiança que nós temos visto, todos apontando uma recuperação bastante rápida. Então, nós acreditamos que a estimativa, inclusive, para 2017 é bastante factível em termos de recuperação da economia brasileira e que trará também uma contribuição para a recuperação fiscal do país. Adriana Fernandes, Broadcast. Eu acho que ficaram faltando duas perguntas do Martelo, que era a estimativa de INPC e se vai ter aumento de tributo. Deixa eu falar sobre os tributos, Alessandro, depois o Carlos fala sobre o salário mínimo. Acho que o primeiro ponto aqui que a gente queria, acho que o ministro deixou bastante claro, é que nós temos uma previsão de receita muito realista nesse orçamento. A gente está muito confortável com os números que foram colocados tanto para a receita administrada, a receita do RGPS, a receita de concessões, as outras receitas. A gente pode detalhar mais a questão de receitas, se for interesse de vocês. Mas, neste momento, portanto, no envio do orçamento, dada a meta que a gente já tinha estabelecido, não há necessidade de fazer nenhum aumento de imposto. Caso contrário, isso teria sido feito junto com o envio da proposta orçamentária. Então, neste momento, não há necessidade de fazer qualquer aumento de imposto. Por isso que a lei orçamentária não contempla esse tipo de mudança, de aumento de imposto neste momento. No futuro, se isso for necessário, será discutido se e quando necessário. Bom, sobre o aumento do salário mínimo que foi apresentado, é exatamente igual à nossa projeção para a variação do INPC este ano. Como vocês sabem, o índice de inflação que é considerado na correção do salário mínimo é o INPC. Então, a nossa projeção para a variação do INPC este ano é de 7,48, que é exatamente o... É, de fato, nossa projeção é 7,5, então, o orçamento está sendo construído com base na projeção que foi feita pelo Ministério da Fazenda. Alessandro, só para completar o que o secretário disse, todo o orçamento é construído com uma grade de parâmetros. Então, se muda parâmetros, ele é feita a receita, a despesa, e a gente tem que ter consistência na projeção com a grade de parâmetros que foi utilizada. Aqui no nosso entendimento é uma grade bastante realista, com base em todas as informações que a gente tem disponíveis hoje. Boa noite. Eu gostaria que uma informação técnica. Nesse grupo de despesas primárias, a gente só tem os valores para 2017. Então, por exemplo, tem PAC, 35,8 bilhões. Eu gostaria de saber se em relação a 2016, a gente pode botar aí um crescimento, ele só subiu 7,2 da inflação, ou se aqui embute uma queda. Como é que está a divisão desse bolo? Ele é igual para todo mundo? Não, não. Como há um crescimento de discricionárias maior, de obrigatórias, como eu mostrei, maior, então, as discricionárias não estão acompanhando. E mesmo entre os elementos de despesa, alguns diminuíram, outros foram mantidos, outros aumentaram. Então, por exemplo, os investimentos, quanto que vão cair? No caso do PAC, em particular, nós temos uma questão que, do ponto de vista de... Porque o PAC, ele tem bastante restos a pagar. Então, o limite de pagamento dele está mais ou menos igual, em torno de 36 bilhões em 16 e 17. O PAC, do ponto de vista de pagamento. Mas, como ele tem muito restos a pagar, então, o limite orçamentário dele esse ano está em 32 bilhões. Então, ele está tendo um aumento de limite orçamentário, porque em 17, a nossa projeção é de que o limite orçamentário e o financeiro seja mais ou menos igual. É porque eu queria... Então, a capacidade de execução do PAC está sendo mantida constante. Então, apesar dessa diminuição das discricionárias, os investimentos vão estar mantidos no ano que vem, nesse patamar? Sim. Ou seja, não vai ter uma recuperação do investimento público em 2017? A gente não vai observar isso. Bom... Eu pergunto isso porque é uma opção do governo dar os reajustes salariais e comprimir os investimentos. Eu queria que vocês fizessem um pouco essa avaliação, porque essa retomada do investimento, pelo menos no passado, do investimento público, era uma questão fundamental. E aqui vocês estão apresentando um orçamento que, na melhor das hipóteses, se mantém o investimento em relação a 2016. E queria que vocês pudessem falar um pouco também sobre os gastos com saúde, como ficam, porque a gente só tem uma tabela aqui que não compara o 2016. Então, como ficam nesse cenário saúde e educação e também abono e seguro desemprego? Qual o cenário que vocês estão vendo em relação a 2016? E a última pergunta é se a tabela do imposto de renda será corrigida. Você perguntou várias coisas aí. Você podia só para eu anotar aqui que eu acabei não... É, você apresentou, ministro. Então, todo o investimento, ok. O senhor apresentou aqui uma tabela que não faz comparação. Então, e acabou de me dizer que não é linear o 7.2, né? Então, eu queria saber como é a evolução do investimento público, do saúde e educação e abono e seguro desemprego. E seguro desemprego. Como é a evolução? E a última pergunta é se essa proposta orçamentária contempla o reajuste da tabela do imposto de renda da pessoa física em 2017. Adriana, eu vou começar então com a questão do imposto de renda, que é mais direta, mais clara, enquanto o Diogo prepara a outra pergunta. Sim, a gente levou em consideração que haverá correção da tabela do imposto de renda. Então, isso está considerado na previsão de receita de imposto de renda para 2017. É de 5%. 5%, se eu não estou com o número errado. Na tabela de imposto de renda, sim. Bom, o investimento... O investimento, eu acho que já está esclarecido. Eu acho que a questão mais aqui é a questão que a Adriana coloca da questão da opção, né? Na questão da opção, né? Então, eu queria salientar que eu acho que, assim, uma coisa que a gente tem que... Um princípio que a gente tem que adotar no Estado é o respeito aos contratos. Isso é exigido de todos. E o Estado não pode ser o primeiro a quebrar os contratos que ele próprio assina. Então, em relação aos servidores, acho que já mencionei a respeito disso várias vezes, mas me permitam aqui a repetição. Primeiro que os servidores federais tiveram uma evolução nos últimos anos de remuneração distinta de servidores em outros entes. Enquanto esses outros entes tiveram aumentos que implicaram o aumento da despesa dos Estados em relação ao PIB, por exemplo, de aproximadamente um ponto percentual, a despesa de pessoal da União está estabilizada em torno de 4,2% do PIB já há vários anos. Aliás, até houve uma queda, né? Se você olhar um pouquinho mais para trás, a despesa chegou a 4,6% do PIB e está estabilizada em 4,2% do PIB. E assim também permanecerá, mesmo com esses reajustes, para os próximos anos. A segunda coisa que nós temos que dizer é o seguinte. Os servidores federais tiveram reajustes nos últimos cinco anos inferiores à inflação. Então, 2011 praticamente não teve reajuste, apenas algumas carreiras. 2012 não teve reajuste. 2013, 14, 15, o reajuste foi de 5% em cada ano, totalizando um aumento de aproximadamente 18% nesse período, para uma inflação de 40%. Então, a inflação, ela não é, digamos assim, eletiva, ela se aplica para todos. Os servidores públicos federais tiveram uma perda de salário real nesse período. Além disso, os reajustes que foram aprovados para o governo federal são reajustes que se alinham com a inflação dos próximos anos, o que, digamos assim, mantém apenas o poder real. Então, nós não estamos falando de reajustes elevados para o serviço público federal. A outra questão que a gente tem que fazer é relativizar um pouco as coisas. Então, quando eu falo, o aumento é 15,9 bilhões de reais, parece muito. No entanto, é sobre uma folha total de aproximadamente 280 bilhões, 284 bilhões. Ou seja, isso é aproximadamente 7% de aumento sobre a folha em 2017, que é aproximadamente a inflação deste ano. Ou seja, os reajustes em 2017, ele representará, grosso modo, a reposição da inflação desse ano. Nem se fala de repor a inflação do ano passado, que foi de 10. Então, é preciso que haja um pouco de compreensão a respeito dessa questão dos servidores, por mais que haja um momento difícil. É compreensível que haja um questionamento de que servidores públicos tenham reajustes num momento de dificuldade da economia. Mas também é preciso que se tenha compreensão de que o Estado não pode simplesmente rasgar contratos que foram assinados, resultado de negociações longas, que foram desenvolvidas, inclusive, no governo anterior. Então, é uma questão que realmente nós entendemos que se questione, mas nós temos que levar em consideração esses outros elementos, a opção do governo de romper esses acordos também geraria grandes transtornos para a população. Então, nós não estamos pensando apenas na questão dos servidores, estamos pensando que quais são as consequências das decisões que se tomam. É fácil falar. O governo não deveria dar o reajuste. É muito fácil falar isso. Agora, é muito difícil você chegar para alguém que teve um acordo assinado e dizer olha, esse acordo não vale. O governo não vai mais respeitar os acordos que ele faz. Então, isso também tem que ser melhor considerado, porque a inflação, ela se aplica para todos. Então, os servidores públicos tiveram uma perda de salário nos últimos anos. Nós não estamos nem repondo aquela perda que houve nos últimos anos e os reajustes que estão sendo colocados, nem são acima da inflação nos próximos anos. E, por fim, uma pergunta contrafactual. E se nós fôssemos renegociar esses acordos agora? O resultado seria os índices que nós tivemos aprovados ou nós teríamos índices maiores? Então, são perguntas que são contrafactuais que a gente não consegue responder. Mas eu te diria que não é certo que os resultados seriam melhores para a sociedade como um todo, considerando o prejuízo do funcionamento do Estado, os prejuízos que se causam as operações das próprias empresas e outras questões mais. Então, o governo tomou aquela decisão de aprovar aqueles acordos e agora nós também tomamos a decisão de aguardar um pouco mais para ver os novos reajustes. Então, essa é a ponderação que eu faço e, enquanto isso, nós estamos fazendo um grande esforço de contenção de todas as despesas no governo federal. Agora, não adianta você fingir que está cortando despesas, não adianta você simplesmente falar que não vai fazer e depois você ter que fazer. Então, eu acho que essa nova gestão fiscal traz isso, que é tratar das coisas com realismo, tratar das coisas como elas são e não como a gente desejaria que elas fossem. Deixa, antes da pergunta, eu queria fazer três comentários bem objetivos e rápidos com relação ao investimento. Eu acho que queria deixar dúvida com relação a isso. Primeiro, mesmo no orçamento onde a gente está reduzindo a despesa primária em 0,55 pontos do PIB, como o ministro disse, nós preservamos os investimentos e mesmo com redução nominal de despesa discricionária. Então, isso não deixa dúvida com relação à prioridade. Isso é o ponto um, Adriana. O ponto dois é que, como nós sabemos, a retomada do investimento na economia virá com a retomada da confiança e a questão fiscal aqui é fundamental. Então, nós estamos dando um passo importante para recuperar a confiança. O ministro Mireles já falou isso. Já vimos nos números de recrescimento da formação bruta de capital fixa do PIB que foi agora anunciado hoje. Então, esse é o caminho. O reinvestimento virá também do investimento privado com a confiança. E, por fim, um outro ponto que eu queria ressaltar com relação ao investimento não direto do governo, com o recurso do Orçamento Geral da União, mas é todo o esforço que o governo vem fazendo para retomar o processo de abertura de capitais de empresas, de concessões, que traz também investimento privado e não só o investimento privado nessas concessões, mas também um benefício, como aqui já foi mencionado, na receita, não só na receita de concessões, mas também na medida em que a gente acelera a venda de ativos do setor público, venda de ações, apiões, abertura de capital. Isso leva a ganho de capital das empresas, lucro e ganho de capital das empresas do setor público, que também, portanto, pagam contribuição social sobre o lucro, lucro, líquido, impor de renda, beneficiando a receita tributária, como foi aqui colocado pelo ministro Meirelles. Então, esses três pontos associados ao investimento, eu acho que são muito importantes para a gente destacar. Rosana Ressa, o Correio Brasiliense. Boa tarde, ministro e secretário. Faltam algumas perguntas aqui. Pode falar, responder. Acho que ainda na questão do investimento, só salientar o seguinte, o investimento público é uma parcela pequena do investimento total. O investimento público hoje, se eu não estiver muito enganado, agora não me lembro exatamente, mas ele apresenta 3% do PIB, algo dessa magnitude. Ou seja, não é através do aumento do AGU e dentro do investimento público, aí estamos falando de todo investimento público. O que nós estamos falando aqui do AGU, da União, 30 bilhões, é 0,5% do PIB. Ou seja, não é isso que vai movimentar a economia brasileira. O que o Eduardo está dizendo é que o que vai crescer o investimento, e os dados já começam a apontar isso, é o investimento geral do país com a retomada da confiança e, principalmente, da retomada da confiança na saúde fiscal do país. Então, não é esse o mecanismo. Pelo contrário, o que nós estamos apontando como diretriz é o crescimento das parcerias com o setor privado, o crescimento das concessões, do investimento em infraestrutura através de parcerias com o setor privado. Essa é a estratégia. A estratégia, evidente, não é aumentar os recursos de AGU para investimento. O que não quer dizer que esses investimentos não sejam importantes, são extremamente relevantes. E todo o esforço que nós fizemos foi, mesmo havendo uma redução geral nas despesas discricionárias, nós ampliamos a dotação orçamentária para o investimento, mantendo a dotação financeira estável em relação a 2016. Nós acompanhamos a entrevista coletiva do ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, e também de integrantes da equipe econômica do governo. Anteriormente, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também participou dessa entrevista coletiva, mas ele teve que deixar a coletiva para seguir para o aeroporto, onde embarcou para a China, junto com o presidente Michel Temer. Na China, eles participam, então, da reunião de cúpula do G20. Os dois ministros apresentaram dados da conjuntura econômica do país e detalharam proposta de lei orçamentária para o ano de 2017, que será encaminhada ao Congresso Nacional. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.